Boa galera, controladora aí ó, acabou de chegar Nossa controladora de 40 amperes E agora vamos instalar ela Controladora aí ó, de 40 amperes Já está instalada Botei uma mini câmera na frente dela Pra acompanhar remotamente Agora são 10 e 40 da manhã Controladora de 40 amperes Com a placa de 330 Continua gerando aí ó 6, 7 amperes 8, 9 E as controladoras de 20 Com os painéis de 240 Gerando 13, 11 8, 9, 10 O outro de 20 Mesma coisa ó 9, 10, 11, 12 E Essa daqui nunca passa dos 9 E agora ela não passou dos 9 amperes E as de 20 sempre passa dos 9, 13 amperes 14 Essa outra aqui Que está mais próxima Essa aqui está mais próxima ó 18 amperes Esse é o painel mais próximo que eu tenho Da controladora No máximo aqui deu meio metro de fio No máximo aqui deu meio metro de fio Essas aqui já estão mais distantes Aqui deu uns 3, 4 metros de fio até o painel E essa aqui também 3, 4 metros de fio Mas ela não passa dos 9 amperes E essa aqui Essa daqui 14 13 Resolvo 8 Transcrição e Legendas Pedro Negri